Bem pessoal, nessa etapa do desenvolvimento do nosso site, a gente vai ver então como integrar o nosso site ao PagSeguro, de forma a gente poder adicionar os produtos que o cara escolheu no nosso site ao carrinho, ok? Então, a primeira coisa que eu vou estar fazendo aqui é tirar os produtos que eu adicionei aqui no carrinho, para começar do zero, tá ok? E uma coisa, eu estava fazendo alguns testes aqui, eu quero que vocês deem uma olhada aqui, a loja underline produtos está o ID, confiram aí, ID, ID underline pedido, ID underline produto e quantidade, tabela loja underline produtos, não, aqui não mudei nada não, aqui tabela loja underline pedidos, eu tenho ID, ID underline cliente, valor underline total, status, criado e modificado, se eu não me engano, eu coloquei aqui o valor underline total, ok? Mas não há certeza não, porque eu não estou lembrado direito, então, dê uma olhada aí. Outra coisa que a gente tem que fazer, antes de começar aqui, é o seguinte pessoal, o PagSeguro, ele fala em sua documentação, que para você adicionar o produto ao carrinho, o peso tem que ser em gramas inteiro, então se o produto for 1 kg, vai ser 1.000 gramas, então você vai colocar aqui no peso 1.000 gramas, e não, bom, vai ser 1.000 gramas, se for 200 gramas, vai ser o valor 200, e não 0.200, tá? Porém, isso a gente vai fazer na hora de pegar o valor, né? Então é o seguinte, quando a gente recuperar o valor daqui, a gente vai transformar em um número inteiro, então se tiver 0,200, ele vai ser 200, se tiver 0,300, ele vai ser 300, e por aí vai, ok? Então, beleza, a primeira coisa que você vai ter que fazer, é baixar a biblioteca do PagSeguro, então, abra um site do PagSeguro, pagseguro.com.br, após aberto o site do PagSeguro, efetue o login com seu e-mail e senha cadastrados no site. Tendo efetuado o login e acessado o painel corretamente, você vai ir na aba desenvolvedor e vai em guia de integração. Em guia de integração, você vai se deparar com essas três boxes, eu quero que vocês vão em ir para downloads. Nessa página, algo bem importante deve ser ressaltado, que aqui você tem todas as bibliotecas, a biblioteca PHP, a biblioteca Java e a biblioteca .net. Se você utiliza uma dessas outras linguagens, baixe a versão correta para ela. Clicando em um desses links aqui, você vai ver toda a documentação referente a esta biblioteca, ok? Aqui embaixo você tem, então, a biblioteca PagSeguro em PHP, com o tutorial e o baixar agora, biblioteca PagSeguro em Java, tutorial e baixar agora, e .net, tutorial e baixar agora. Faça o download da versão PHP. Após ter baixado, acesse a sua pasta de download para extrair o arquivo. Você vai se deparar com uma pasta chamada source, e dois arquivos de text, um readme e outro licença 2.0. Caso a versão que você esteja utilizando seja diferente, eu sugiro que você dê uma lida na documentação, para saber as novas formas de integração. Caso a versão seja a mesma, extraia e entre na pasta source. Na pasta source, você vai encontrar duas pastas independentes, que uma é examples, que vai ter todos os exemplos de utilização do código, e outra é a pasta PagSeguroLibre, que é a pasta que a gente vai estar usando para fazer a integração. Copie essa pasta e cole dentro da pasta classes criadas no curso. Ainda no nosso código, eu quero que vocês abram o arquivo verificar.php, que está dentro da pasta Pages, que é a nossa página de verificação. Aqui, a gente vai tirar esse login, igual o new login daqui, e vamos instanciar a classe de login diretamente na home do site, para a gente poder ter acesso aos dados do usuário quando ele estiver logado. Então, abram a pasta INC e abram o arquivo reader.php. Aqui, você vai colar, abaixo da instância do carrinho, a instância do new login. Ok? E agora a gente pode começar a criar o código de finalizar a compra. Então, vem no seu Dreamweaver novamente, Ctrl N para criar um novo arquivo, seleciona em PHP e manda criar. Aqui, você vai apagar tudo, abre a tag do PHP, fecha a tag do PHP, salva, dentro da pasta Pages, como finalizar.php. A forma que eu vou estar ensinando para vocês é uma forma bem simples de integração. Lógico que existem outras formas. Você pode estar estudando toda a documentação deles, porque lá você vai encontrar diversos outros métodos de fazer isso aí. Eles fazem um tutorial completo para você estar utilizando. Aqui, eu vou usar da minha forma, ok? Mas fiquem à vontade para fazerem modificações. Bom, a primeira coisa a se fazer é verificar se na hora que o cara acessa a página e finalizar, ele está logado, e se realmente tem produtos no carrinho. Se não existir, se o cara não estiver logado e não existir produtos no carrinho, eu só vou redirecionar ele para a home do site. E antes de tudo, eu vou já pegar os dados do usuário, que eu já falei no início da aula aqui. Então, eu vou vir primeiro aqui, antes de começar o código e finalizar, eu vou vir no header. Abaixo da instância do login, eu quero que vocês façam o seguinte. Se login is logado, então eu estou verificando se o usuário está logado. Se ele estiver logado, a variável strsql vai ser igual a abre-fecha esposa dupla, ponto e vírgula. Select all from loja, underline clientes, where email for igual a interrogação, and, nesse caso email, underline log, for igual a interrogação, and, sem underline log, for igual a interrogação. Variável strmt vai ser igual a bd com prepare a variável strsql. Depois de preparado, a gente vai executar o strmt, mandar executar um array, cujo primeiro parâmetro vai ser o email, então está na session media, underline email log, e a senha vai ser o segundo parâmetro, que está na session media, underline senha log. Tendo feito isso, agora a gente já tem que recuperar os dados desse usuário que está logado em uma variável, para a gente poder acessar quando necessário dentro do nosso código. Então, variável usuário logado vai ser igual a variável strmt fit object. Como só tem um usuário logado, não tem como ter dois usuários logados na mesma aba ali do navegador, então aqui a gente recupera todos os dados referentes a esse usuário. E aqui no finalizar, o que é que eu vou fazer? Eu vou novamente verificar o que? Primeiro, se diferente que login is logado, se o cara não tiver logado, o que é que eu vou fazer? Vou dar um header, abre e fecha parênteses, ponto e vírgula, abre e fecha aspas duplas, locate um dos pontos, vai voltar para onde? Abre e fecha aspas duplas, concatena duas vezes com o pets, nossa variável global que a gente criou no início do curso. Se não se, o que é que eu vou verificar? Se não existe produtos no carrinho. Então, se carrinho, qtd, produtos, for igual a igual a zero, então, header, location, também vai voltar para o pet do site. Vou só fazer uma verificação aqui, vou olhar aqui no nosso classes, no carrinho, para verificar se o nome que eu chamei está certo. Então, eu tenho aqui qtd, produtos, certinho. Então, se o usuário estiver logado e se existir produtos no carrinho, aí sim, eu vou entrar aqui no código. Opa, cancelar aqui, executei algum atalho do Dreamweaver. Bom, então o primeiro passo aqui, pessoal, é a gente inserir já os dados do produto que o cara comprou na tabela aqui de produtos pedidos, e inserir na tabela de pedidos o pedido referente ao que ele acabou de fazer. Antes, eu vou fazer o seguinte aqui, como eu tinha feito alguns testes em off, eu vou fazer o seguinte, eu vou... No seu caso, não vai precisar, porque ainda não teve nenhum registro, mas para resetar os IDs aqui da tabela, eu vou fazer o seguinte, eu vou vir aqui em loja, underline pedidos, eu vou vir em exportar, e eu vou executar aqui. Bom, se você quiser fazer também, vai dar na mesma. Abram o SQL. Caso você esteja fazendo isso. Abram o SQL aqui com o Dreamweaver, então abrir com o Dreamweaver. Aqui eu vou pegar onde tem a criação da tabela, onde tem hn, inodb, autoincrement 1, loja pedidos, deixa eu ver se tá certo aqui. Primar, e aqui, default, latim. Bom, aqui você apaga tudo isso aqui, daqui pra baixo. E aqui você, ponto e vírgula aqui, aqui você apaga isso aqui também. Deleta a tabela, vem aqui, vem aqui em operações, e remover tabela, drop. Ok, ele vai apagar ali, vem em importar, e novamente pega aquele SQL que você exportou. Loja pedidos, abrir e executar. Então ele vai recriar a tabela, só que com os IDs resetados. Fazer a mesma coisa com loja, produtos e pedidos. O autoincrement dele, se não me engano, tá pelo 23. Então, exporta, executa, abre o arquivo com o Dreamweaver. Deixa eu ver cadê aqui, deixa eu atualizar a página. Tá aqui, abre com o Dreamweaver. Apaga daqui pra cima, apaga daqui pra baixo. Salvei, fechei aqui, fechei aqui. Novamente, importar. Ah não, peraí, apaga, primeiro aqui vem em operações. Remover tabela, drop, ok. Importar, seleciona novamente o arquivo, e manda executar. Então agora a gente tem aquelas duas tabelas, já resetadas os IDs, e a gente pode prosseguir. Então a primeira coisa a se fazer é inserir, deixa eu fechar aqui. É inserir na tabela de pedidos, ou pedido referente ao que o usuário acabou de fazer, e na tabela de produtos, os produtos referentes ao pedido que ele acabou de fazer. Então eu vou ter que recuperar o último ID inserido na tabela, e inserir na tabela de produtos e pedidos. Então eu tenho o ID do cliente, valor total, status criado e modificado. Aqui na nossa, deixa eu fechar aqui o downloads, aqui no nosso carrinho.php, deixa eu verificar se a gente já tem aqui. Então, carrinho. Então ao executar o código final, vamos ver aqui, ao executar, aqui ó, tem aqui o frete, então, eu quero que vocês peguem essa validação, que é a validação de mostrar o valor total. que ela já tem tudo o que a gente precisa, ela tem a validação, que se existir acesso ao valor frete, ele vai mostrar o total, mais o valor do frete, é ali. Se não, ele vai mostrar só o total. Então eu vou copiar isso aqui, copiar isso aqui, colo aqui embaixo, só que aqui, ao invés de dar um eco, eu vou deixar só a validação. aqui, e aqui, e aqui. Então, ó, se eu acesse um valor frete, ele entra aqui, se não, ele entra aqui. Outra coisa que eu estava lembrando aqui, pessoal, é o seguinte, para a gente poder usar todo o código certinho, a gente tem que transformar os valores que vêm do frete em float, porque ele já retorna com a vírgula. Então, para transformar em float, eu vou ter que tirar essa vírgula e acrescentar o ponto. O que é que eu vou fazer aqui, então? Eu vou, eu vou, vir em pack aqui, eu vou fazer o seguinte, eu vou vir aqui, vou pegar esse produto, vou voltar aqui, vou pegar esse produto, eu vou vir aqui, pack, e eu vou colocar em, aquele frete. Então, ó, calcular frete, mostro aqui, ó, 21,40. Só que aqui é o seguinte, o que é que eu vou fazer? Eu vou vir aqui, ó, então, ao fazer todo o código, a gente já calcula o frete aqui. Então, o que é que eu vou fazer? Isso aqui foi algo que eu estava fazendo antes, ok? Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou fazer aqui, acesse um, ó, se existir, ó, se existir, acesse um, valor, underline, frete, então, acesse um valor, underline, frete, ó, acesse um valor, underline, frete, vai ser igual a, é, str, underline, replace, ele vai procurar, pela vírgula, substituir pelo ponto, na, acesse um valor, frete. E aqui embaixo, ele já mostra o valor, total. Então, aqui, ó, no valor do frete, ao invés de eu dar um, um, como se chama? O number format, ao invés de eu dar um number format, ele, ele, eu vou mostrar normal, tá? Aqui o valor do frete, pra mim ver se tá pegando certinho. Vou colocar aqui, então, a variável, valor, frete. Então, vou atualizar a página, deixa eu calcular de novo aqui, pra ver se tá, ocorrendo algum problema. PEC, calcular, ó, então ele substitui a vírgula pelo ponto. Nesse caso aqui, a gente já tem como float. Então, ali, ó, ele já calcula, ele já, você repara, ó, que aqui ele tava calculando, ó, na tabela de produtos, eu tenho os produtos com valor em float, ó. Então, 99.00, 70.50. E aqui eu tenho o valor do frete em 21.40, então ele calcula, ó, olha só que legal. Transformando em float, então eu tenho 99.00, mais, opa, vou colocar, é, vai, mais 70.50, mais 21.40, vai dar exatamente 190.90 reais e 90 centavos. Então, eu já tenho o cálculo também certo aqui, ó. Transformando em float, ele já manda aqui. Depois disso, pessoal, o que é que eu vou fazer? Eu vou fazer a mesma coisa aqui embaixo, então eu já tenho a frete aqui. Então, se existir a session, então, eu vou criar uma nova session chamada total, underline, compra, vai ser igual, só que em vez de ser igual ao número de formato, vai ser igual só a variável total, mais a session, valor frete. Como ele já tá em float, ele também vai calcular certo aqui. Caso contrário, esta session, aqui, vai ser igual ao valor em float do total. Então, não vai precisar de ter a variável total como um valor formatado ali. Então, peraí. Ah, sim, vai ser igual. Inclusive, como aqui, ele vai vir como float, Ah, é. Então, eu posso fazer a mesma coisa também. Então, se não, variável total vai ser igual substr replace, procure por isto, substitua por isto, nisto. Então, ele vai fazer o mesmo cálculo. Então, eu já vou ter acesso no total compra certinho. Ele já vai calcular o frete, mais o total, ou vai ser só o total. Então, aqui a gente já tem o valor certinho, né? Beleza, então. Aqui, então, pessoal, o que é que eu vou fazer? Eu vou tirar esta parte aqui de carta registrada, tá ok? Eu vou tirar. Então, aqui eu não vou ter a parte do carta registrada, Carta registrada, não vai ter. Então, se for carta, ele cria aqui. Então, eu vou tirar este carta registrado daqui, tá? Beleza. Eu tenho aqui o type frete, igual frete e tudo mais. Agora, vamos aqui, para finalizar. A primeira coisa que a gente vai ter que fazer é incluir, não é, fazer a inserção na tabela, né? Então, a primeira coisa que eu vou fazer é o seguinte, para ele não executar o mesmo código duas vezes, eu vou fazer a verificação que se não existir uma session, que essa session eu vou chamar de realizado. Então, se o pedido ainda não tiver sido realizado, ele vai entrar aqui no código. E o que é que eu vou fazer primeiro? Eu vou ter que inserir na tabela de pedidos, pedidos, o pedido que o cara fez. Então, eu vou até colocar aqui em tela dupla. Então, é o seguinte, variável strsql vai ser igual a abre-fecha-pas-duplas, ponto e vírgula. Insert into, qual que é o campo? Qual que é a tabela? Loja, underline, pedidos, que campo? Abre-fecha-parênteses. Campo id, underline, cliente, vírgula. Campo valor, underline, total, vírgula. Campo status, vírgula. Campo criado, vírgula. Campo modificado. Agora, eu já posso voltar aqui. Então, eu tenho aqui, id cliente, valor total, status, criado e modificado. Valores. Então, o id do cliente, eu ainda não tenho. Então, eu vou colocar, interrogação. Valor total, eu ainda não tenho. Interrogação. Status vai ser zero, criado vai ser now, que é agora, e modificado também vai ser now, que também é agora. Feito tudo isso, eu vou criar a variável stmt, ela vai ser igual a bd, com, prepare, eu vou preparar minha variável strsql. Depois disso, a variável stmt vai executar um array, que vai ter como parâmetros, ou, eu tenho o que? Dois, então, o id do cliente e o valor total, porque o resto já tem um ali direto no SQL. Então, o id do cliente vai estar na variável, usuário logado, logado, id, ou id underline cliente. Vamos ver, vamos ver aqui na, é id, eu acho que é id, quer ver? Lógico, é id realmente. Então, aqui, no campo, usuário logado id, depois, o valor total, que está naquela session, que a gente criou, que é essa daqui, quer ver? Deixa eu pegar aqui novamente, em carrinho, .php, lá embaixo no código, eu tenho a session total, underline compra. Então, já tem o cálculo aqui feito. Depois disso, o que é que eu vou fazer? Variável, last id, vai ser igual a bd, eu vou acessar diretamente, a classe do pdo, sem acessar o método prepare. Então, bd, com, só que ao invés de acessar o prepare, eu vou acessar o last, insert, id. Com isso, eu já pego o último id inserido da tabela, e armazeno nessa variável. Após ter feito isso, o que é que eu vou fazer? Eu vou inserir também, na tabela, de, produtos pedidos, o id do pedido que foi feito, o id do produto, que foi, pedido, e a quantidade. Para fazer isso aqui, eu vou usar o for it, para percorrer, a minha session, que session, a session, mid, underline, produto, vou passar para um, para um valor, é, id, e quantidade, e depois eu vou fazer o seguinte, str, sql, sql, sql 2, vai ser igual, a bfetch das duplas. Então, insert, into, é, loja, underline, produtos, underline, pedidos, nos campos, id, underline, pedido, id, underline, produto, e qtd, então, eu já tenho aqui os campos, os valores, primeiro parâmetro, segundo parâmetro, terceiro parâmetro. então, stmt 2, vai ser igual a, bd, com, prepare, é, a variável str, sql 2, depois, variável stmt 2, vai, executar, execute, um array, cujo primeiro parâmetro, vai ter que ser, vai ter que ser, o id do pedido, então, last, id, que é o último pedido, inserido na tabela, o segundo parâmetro, vai ter que ser, o id do produto, que está na variável id, que está do for each, e o terceiro, é a quantidade, que também está na variável, qtd. Após ter feito isso, eu vou ter inserido, na tabela de, loja de pedidos, o pedido do cara, na tabela, e na tabela de, loja de produtos pedidos, ou, os dados do pedido. Feito isso, eu vou setar, essa variável, essa session realizado, igual a, 1, por exemplo, então, ele só vai executar, isso aqui uma vez, e vai setar a session, se ele verificar aqui, já vai existir, então, ele não vai entrar no código, certo então? Bom, a gente pode então, já testar, essa parte aqui, então, vamos aqui, eu vou mandar ele, finalizar a compra, o ID do cliente, o ID do cliente, o ID do cliente, valor do cliente total, status criado, modificado, o ID do cliente, valor total, status criado, modificado, modificado, aqui, pedidos, ID, cliente, valor total, status criado, modificado, o ID do cliente, está na variável, usuário, logado, usuário, logado, no ID, só que, neste caso, eu acho que, o cara não estava logado, então, deixa eu acessar aqui de novo, já está aqui calculado, finalizar a compra, ele continua falando, deixa eu ver aqui, na linha 11, próxima, parênteses, aqui na pnuc, php, linha 11, finalizar.php, linha 11, é isso aqui realmente, execute, array, pessoal, o erro lá, eu fazendo aqui, alguns testes, eu descobri, no header.php, eu citei a variável, usuário logado, igual, é igual a feature object, é lá, só que aqui, no finalizar, eu estou tentando acessar, o usuário logado ID, só que, nesse caso, é ID, é underline cliente, deixa eu só olhar aqui, para ver se foi isso mesmo, é loja clientes, e ID, é underline cliente, certo, agora, deve funcionar, então, vou vir aqui, novamente, ó, vou vir aqui, no carrinho, já está calculado, e vou mandar finalizar, então, ó, deve ter inserido, vamos ver aqui, pedidos, eu tenho aqui, ó, o ID do pedido é 1, o ID do cliente é 1, o valor total foi 170 reais, só que, nesse caso, foi 190, como é inteiro, ele seta, ele passa para, para o valor total inteiro, então, vou fazer o seguinte, eu vou vir aqui, no valor total, e vou editar, vou editar aqui, ou melhor, vou voltar aqui, pedidos, estrutura, eu vou editar, essa coluna aqui, do valor total, vou alterar, vou colocar, em vez de int, baixar, 50, e vou mandar, salvar, então, eu mudei ali, pedidos, está 170, eu vou apagar aqui, só que, aqui, você pode ver, em produtos pedidos, ó, o ID do pedido é 1, o ID do produto é 2, quantidade 1, eu vou apagar tudo isso aqui, ó, vou fazer de novo, para ver se ele agora, insere certinho o valor, então, ó, vou vir aqui, vou apagar tudo, ok, ok, novamente aqui, vou comprar esse, voltei aqui, vou comprar esse aqui também, e aqui, vou calcular para a PEC, aqui, calculei, está ali, o valor, 190, 90, finalizar, finalizou, vamos ver aqui, ó, pedidos, visualizar, opa, loja não está em pedidos, ele não inseriu dessa vez, que maravilha, é, loja não está em pedidos, loja não está em pedidos, deixa eu ver, ah, porque dessa vez aqui, ele já setou a minha variável, né, então, eu vou fazer assim, ó, vou dar um, um set, ó, ao fim do código, eu vou dar um set, ou melhor, eu vou dar um set na session, ó, nessa session aqui, só que no carrinho de compras, aí eu posso acessar aqui normal, então, aqui em cima, eu vou dar um, um set, na session, realizado, para eu poder acessar de novo essa página, então, eu vou vir aqui, vou vir aqui, então, ele deu um set, deixa eu apagar isso aqui também, apagar isso aqui também, vou apagar esse código, vamos ver se agora vai dar certo, vou comprar de novo aqui os produtos, vou voltar aqui, comprei esse, voltei aqui, comprei esse, calculei para a PEC, calcular, está ali o valor, finalizar, finalizou, loja pedidos, já tem aqui, aí, deu o pedido 2, valor, 169,50, vamos ver se foi isso mesmo, ele foi como 169,50, por que o valor underline total, vamos ver o que é que eu estou inserindo aqui no valor total, no valor underline total, eu estou inserindo total underline compra, aqui no, deixa eu voltar aqui, aqui no meu carrinho de compras, o total está sendo 190 reais e 90 centavos, deixa eu vir aqui no carrinho, onde eu mostro o valor total, o valor total é, number format, no frete, deixa eu aqui embaixo dar um eco, nessa session, nessa session aqui, total underline compra, para eu ver, para ver se ele está calculando certo mesmo, então vou atualizar aqui a página, 169,59, ele não está conseguindo calcular, então eu vou inserir ele igual está aqui, então eu vou dar um number format, number format, nele aqui, para eu ver se o mesmo sino continua, vamos ver, foi para 170, só que aqui ainda está, 2, vírgula, 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 ponto, a gente pode também, pessoal, está usando o mesmo cálculo, que está sendo aqui em cima, então eu vou novamente, deixa eu ver aqui, o IC, aqui o total, eu vou pegar novamente isso aqui, vou fazer a mesma coisa aqui, só que aqui é o seguinte, eu vou pegar aqui, vou colocar aqui, eu vou inserir, deixa eu tirar esse eco aqui, vou tirar esse PHP, então, abre parênteses aqui, agora está certo, opa, abri parênteses, então, a ponto e vírgula, então aqui é o seguinte, aí eu vou colocar como number format, então isso aqui é o mesmo código, que está mostrando lá o total, então aqui eu vou setar essa session, direto aqui, essa session é igual a isso aqui, se não, que é o dois pontos, essa session vai ser igual a isso aqui, e aqui eu só vou mostrar a session para ver, vamos ver se agora dá certo, ele tem que mostrar 190 e 90, ó, 190 e 90, então aqui agora, eu vou pegar esse 190 e 90, e vou, aqui ó, vou setar a session, igual a str, underline replace, procure por isto, substituar, eu gosto de fazer sempre assim, que aí eu não esqueço, procure pela vírgula, substitua pelo ponto, na session, então aí sim, aí depois, agora eu já vou pegar, vou mostrar, echo, nessa session, atualizar, agora sim, ó, então, vou apagar daqui, e ao finalizar, ele tem que, inserir agora, com o valor certinho, então vou novamente apagar lá, no banco de dados, essa compra, pessoal, a gente ainda não fez o código aqui, de finalizar, porque, é, os ajustes são extremamente necessários, tá, a gente tem que transformar, tudo em float, para poder, usar o código certo, então vou vir aqui no início, do código aqui, ó, e vou dar de novo aqui, um sete na session, na session realizado, tá, então aqui, um sete na session realizado, vou calcular aqui agora, para a Sedex, aqui, ele tem que agora, ó, foi para 228,40, o frete é 58,90, finalizar a compra, finalizou, vamos ver aqui, pedidos, agora sim, 228,40, ID3, e ID do cliente 1, vamos ver aqui, ó, ó, produtos pedidos, ó, ID do pedido foi 3, ID do cliente, ID do produto foi 1, tá ok, inclusive aqui no produtos, ah não, tá certo, aqui é só dos produtos, né, então beleza pessoal, é, eu vou fazer o seguinte, como essa videoaula já tem 31 minutos de videoaula, eu vou deixar para fazer o código realmente, na próxima videoaula, beleza, aí a gente já faz o código de finalização, propriamente dito, e aí a gente já faz o código de finalização, e aí a gente já faz o código de finalização, e aí a gente já faz o código de finalização, e aí a gente já faz o código de finalização, e aí a gente já faz o código de finalização,